Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E um milagre aconteceu, e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus tem salva? Eu conheci a Mônica numa festa junina Então nós tínhamos uma amizade em comum E eu sabia, não a conhecia claramente E eu sabia que numa data específica Haveria uma festa junina numa igreja Lá na Barra Funda Isso E aí no dia de fato desta festa Eu não tinha ingressos Eu liguei para essa amiga da Mônica E perguntei, poxa, será que vai ter ingresso lá na portaria? E ela falou, acredito que vai ter sim Eu falei, tá bom, eu vou arriscar Chamei um amigo, falei, vamos na festa junina Estava muito afim de poder comer uma comida típica e tudo mais Nós fomos E na verdade eu o vi de longe Eu o vi cumprimentando uma amiga E pensei, eu estava com outras amigas junto a mim E pensei, nossa, que rapaz bonito Eu até brinquei com as minhas amigas Que eu gostaria de conhecê-lo Até que depois, quando essa minha amiga Que estava com ele veio até mim Eu falei, quem é aquele rapaz que você estava conversando? E aí ela falou, ah, é o Tiago Ele cantava lá no coral da igreja Participava de uns congressos de jovens Aí eu falei, apresenta para mim Então, ela veio, nos apresentou Na verdade não fui eu que cheguei a ele Nem ele que chegou a mim A gente foi apresentado Mas eu que o vi pela primeira vez de longe Mas naquele momento foi apenas uma conversa muito simples, rápida Não entramos em tantos detalhes E eu lembro que uma coisa pontual que me chamou a atenção nele Quando eu o vi de longe Foi a roupa dele Ele estava muito elegante Estava com uma calça khaki, assim, marrom Um sapato bonito Uma blusa de frio azul marinho E aí eu fiquei bem impressionada com ele Quando eu o vi de longe E eu sabia que no próximo final de semana Ela já iria, de fato, comemorar o aniversário dela Então, o que eu fiz? Eu me programei, nada para ela Eu disse, falei, ó, eu vou me programar Para que eu possa ir na festa dela Mesmo que ela não me convide Eu vou de penetra Mas eu vou aparecer lá No dia do aniversário dela Eu vi que, enfim, só Eu sozinho ali não conhecia muitas pessoas Tomei uma coragem Conversei um pouquinho E fiz um convite, né, para ela Falei, poxa, vamos nos encontrar um dia Só nós e tudo mais Ele me levou ao teatro E quando saímos da peça de teatro Ele perguntou assim Qual foi a cena da peça que você mais gostou? Aí eu falei Eu não me lembro exatamente qual era Mas eu falei E disse, e você? Qual foi a sua cena preferida? Eu gostei da cena do beijo E eu totalmente inocente Tentando lembrar dessa cena do beijo do carro E não tinha essa cena Aí ela olhou desconfiada assim Para mim e falou assim Ué, mas não teve cena de beijo Aí eu falei É esse beijo Aí eu Fiz assim, opa Não, não teve essa cena na peça Eu não deixei ele me beijar Tentei dar um beijo nela Não consegui Ela desviou Levou na brincadeira Eu fiquei com aquela cara meio de Opa, não deu certo Mas aí levei na esportiva Nós fomos jantar Eu queria comer primeiro Porque eu estava um range de fome Aí ele me levou para jantar Enfim Eu fui pegando um pouquinho mais de confiança Porque era o primeiro encontro E quando ele foi me deixando em casa Eu lembro que estava super frio Só me despedir Assim, com o pé atrás Para não levar outra E eu já fui entrando no portão Mas eu pensei Nossa, valeu tanto a pena essa noite Voltei e dei um super beijo nele E bate um só coração Junto sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Abre o meu coração O Tiago representa Mais do que as respostas das minhas orações Então eu sempre tive comigo Que eu queria uma família Que realmente fosse uma família Não só de aparência Mas uma família Que soubesse o verdadeiro valor do amor E que cumprisse Com o que Deus deixou para nós O mandamento de construir uma família Então ele veio num momento Que realmente foi muito importante Muito necessário Onde eu gostaria de ter um namorado Mas estava meio desilugida Até que de repente Quando a gente se conheceu Tudo foi se encaixando E todos os sinais Que eu pedia para Deus Para saber se ele seria o meu marido Foram acontecendo Então o Tiago representa mesmo Uma resposta de Deus Mostrando o quão Deus é bom na minha vida E sem o Tiago Hoje realmente Eu brinco com ele Que não existe Mônica sem Tiago E Tiago sem Mônica Porque nós realmente Nos completamos de uma maneira incrível E eu amo Mais do que eu poderia imaginar Amar uma pessoa A Mônica Bom, ela representa para mim A minha família Ela é parte de mim Isso por si só Já é muito forte Muito intenso Então Eu não Eu Daqui Em diante Eu não me vejo só mais o Tiago Sou eu e Mônica Então ela é Ela é parte de mim Do meu corpo Da minha alma Da minha pessoa Então Isso por si Fala demais Né? É É nesse sentido Que eu a vejo E quero Passar o resto dos meus dias Ao lado dela E viajar muito Viajar muito Ai meu amor Eu nem acredito Que nós estamos Na nossa Tão sonhada Esperada Festa de casamento Primeiro lugar Eu quero te agradecer Por ter topado Essa aventura comigo Você sempre foi muito Solisto Aos meus pedidos E sempre fez De tudo Para me agradar Então desde 2019 Quando a gente pisou Aqui no Jardim Secreto Pela primeira vez Nós já estamos sonhando Com esse dia Todos sabem Que passamos Por um grande momento De espera Mas Nenhuma espera É em vão Tudo existe Um propósito Então se nós Estamos aqui hoje Depois de tanto tempo É porque Deus Foi trabalhando Para que esse dia Fosse cada vez Mais importante E mais especial Então Saiba que Você já Como você já sabe Você já convive comigo Nós já somos Casados Mas agora Oficializando Eu quero continuar Sendo a melhor Esposa possível Para você O seu coração É o coração Mais lindo do mundo E eu prometo Honrá-lo Cada dia da minha vida Eu te amo Muito Beijos Amor Você Tem uma doçura Uma luz Uma alegria Que assim É encantadora Onde você chega Você ilumina o lugar As pessoas gostam de você Tem Um prazer De estar do seu lado Eu Fico muito feliz Em estar casando Com você Espero que a gente Possa ainda ter Muitas e muitas Situações Divertidas Para viver Para conviver E que sejamos Muito felizes Eu te amo Do fundo do meu coração E tenho certeza Que a nossa história Vai ser cada vez Mais linda E aproveite Aproveite esse dia Vamos aproveitar Ao máximo Que a gente esperou Demais por isso Eu te amo Desejamos Eu te amo Eu te amo VWhoo Eu te amo Eu te amo Vamos ver V эту Ejo O que você Eu talvez Sous-titrage ST' 501 Eu amo você, baby E se é tudo bem, eu preciso você, baby Para o meu sonho sonido, eu amo você, baby E acredito em mim quando eu falo Oh, pretty baby, don't bring me down, I'm there Oh, pretty baby, now that I found you, stay Let me love you, baby Let me love you God, just too good to be true Can't take my heart to something new You'd be like him, I'd be touching Oh, I wanna hold you so much A long-ass love has run And I thank God, I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Oh, baby Come on I love you, baby And if it's quite all right I need you, baby To warm my lonely nights I love you, baby Just don't believe that I say Oh, pretty baby Don't bring me down, I'm there Oh, pretty baby Now that I found you, stay I love you, baby Trust in me when I say Oh, yeah I love you, baby And if it's quite all right I need you, baby To warm my lonely nights I love you, baby Trust in me when I say Oh, I love you, baby Don't bring me down, I'm there I'm pretty, baby Now that I found you, stay I love you, baby Trust in me when I say Oh, baby Oh, oh, baby Don't bring me down, I'm there Don't bring me down, I'm there Don't bring me down, I'm there Oh, 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 oh Say Yeah 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 Oh, I love you, baby Oh, I love you, baby